A animação para a Luemba, mais afastado Grato Amigo e Garçom. Garçom vai chegando, coloca faltando apenas o Grato Amigo. Esse outro bom piloto, o Ló Machado, que agora vai ter um pouco mais de oportunidade e vai... Vai aparecendo um pouco mais justo o programa esse bom joque, L.S. Machado, colocado. Vamos ao pulo de partida, terceiro par e pódromo da Gávea. Tudo pronto? Grato Amigo lá por fora. Todos colocados. Impaciência de Grato Amigo. Em movimento, atenção. Foi dada a partida, Grato Amigo pulou com atraso. Lá por fora o Caneio de Amboi toma a ponta, avança por dentro o Garçom. Luemba em terceiro, em quarto, Quartistate. Grato Amigo lá por fora em quinto, Igor corre em sexto. Final da reta oposta, Luemba avança junto a Serra Quintena. Já tomou a ponta, livrou meio corpo de vantagem. Garçom em segundo, Caneio de Amboi corre em terceiro. Quartistate em quarto, em quinto, Grato Amigo. Em sexto, Igor. Final da reta oposta, junto aos paus, Luemba. Por fora, Garçom, cabeça a cabeça. Caneio de Amboi em terceiro, Grato Amigo. Lá por fora em quarto, Quartistate em quinto. Igor aparece em sexto. Final da variante, junta a Serra Quintena. Luemba, Garçom ao seu lado. Caneio de Amboi em terceiro. Lá por fora, Grato Amigo em quarto, em Quartistate. Juntinho a Serra Quintena em quinto. Em sexto, Igor. Final da variante, Luemba um corpo inteiro. Garçom em segundo. Contorna a curva chegada. Entram pela reta final. Luemba tem a ponta, Garçom em segundo. Vai avançando, Caneio de Amboi. Avança, Quartistate. Mais por fora, Grato Amigo em frente, Gerardo. Luemba tem a ponta, Caneio de Amboi. Avança por fora. Luemba, como de costume, começou a fazer aquelas manhas. Se atirando para dentro com dois e três. Caneio de Amboi avança, avança. Quartistate. Quartistate vem com uma pressão, um apetite danado. Já tomou a segunda e do jeito que vem vai dominar. Já dominou. Livrou cabeça de vantagem, Caneio de Amboi. Avança por fora. Já tomou a segunda lá por dentro. Luemba em terceiro. Quartistate. Caneio de Amboi cruzou a faixa final. Quartistate, Caneio de Amboi, Luemba. Depois, Garçom, Igor. Até Grato Amigo, resultado do terceiro par. O que acaba de ser disputado. Unipódromo da Gabi. Vitória para um. Quartistate.